Olá galerinha de InfoCarros. No quadro, carros que marcaram história no Brasil. Vamos trazer um dos carros mais amados e odiados do país. Ixi, Maria! O Fiat Maré. Foi um dos melhores nacionais da época, mas infelizmente, terminou quase esquecido no Brasil. O Maré foi lançado na Europa em 1996. Nascido de um projeto que também deu origem aos modelos hatch, bravo e brava. O objetivo da Fiat era substituir o Tempra, um sedão médio, e ao mesmo tempo o Croma, um médio grande. O estilo de linhas fluídas foi obra do centro de design da Fiat. Os destaques do modelo eram desempenho, nível de conforto e a lista de equipamentos. O motor 2.020 válvulas, embora fosse eficiente em altas rotações, decepcionava em baixa. No Brasil, o Maré chegou em 1998, nas variações Sedan e Perua, chamada de Weekend, com as versões LX e HLX. Com visual praticamente idêntico ao do modelo italiano. Ele foi lançado com um motor 5 cilindros, 2.020 válvulas de 142 cavalos, e torque máximo de 18,1 kgfm, que tinha um ronco, que marcou na época. Poucos meses depois chegavam as versões SX, versão de entrada, com o mesmo motor, porém sem o variador do comando e 127 cv de potência. E a lendária, versão esportiva turbo, com o propulsor 2.020 válvulas turbinado de 182 cv, e torque máximo de 27 kgfm. Chamava a atenção a Perua Weekend, que graças às suas lanternas verticais transpirava modernidade e esportividade. Ela certamente tinha um visual mais bem resolvido que a versão Sedan, que adotava a mesma frente com faróis estreitos, mas pecava pela traseira baixa e de desenho acanhado. Na versão esportiva turbo, uma areia contava com freios específicos, suspensão mais firme e tomadas de ar no capô. Por dentro, painel de instrumentos com fundo branco e pedais esportivos. Com aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 8,1 segundos, e velocidade máxima de 220 km por hora, esta versão colocou uma areia entre os carros nacionais mais rápidos e velozes na época. Em 2000, a versão de entrada ganhava um motor 1.816 válvulas, o mesmo do Brava HGT, com os mesmos 127 cv, porém, com torque menor. Ainda neste mesmo ano, a Fiat resolveria o problema de falta de torque em baixa rotação do 2.020 válvulas, e trazia da Itália um motor 2.420 válvulas de 160 cv, e 21,1 kgfm. Seu destaque era o torque elevado, que se manifestava logo em baixas rotações. Logo em seguida o 2.0 aspirado deixava de ser oferecido na linha. No ano seguinte, mais mudanças, adoção do câmbio automático de 4 marchas, o mesmo usado pelo Chevrolet Vectra na época, disponível apenas para a versão HLX topo de linha, e um redesinho na parte traseira, com lanternas vindas diretamente do italiano Lancia Libra. Daí para frente, o segmento se diversificava e passava a contar com novos protagonistas. O rival Vectra já não era mais uma unanimidade, e rapidamente passou a ser ofuscado pelos renovados japoneses, Honda Civic e Toyota Corolla. E com Maria não seria diferente, obrigando a Fiat a reduzir constantemente os preços das versões de entrada para tentar mantê-lo competitivo. Além disso, havia críticas por problemas mecânicos e necessidade de manutenção mais especializada, e cara. Desta forma, em 2005, a versão de entrada SX passava a adotar o motor 1.616 válvulas, de 106 cv que já havia sido utilizado no Brava. Apesar da menor potência, seu desempenho em baixas rotações era adequado. O Maria também passou por uma outra leve reestilização, com nova grade frontal e faróis com molduras cromadas. E a Fiat passou a oferecer o sistema Viva Voz por Bluetooth para celular. Em 2007, as versões HLX e Turbo, foram descontinuadas, restando apenas a de entrada SX, que só ficaria até o fim do mesmo ano. A Fiat encerrava a produção do Maré. Na Europa havia se despedido em 2005, colocando o fim na trajetória do famoso sedã médio italiano. A missão de sucedê-lo ficou a cargo do Fiat Line, que não conseguiu repetir a mesma história do Fiat Maré. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho